Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gisleine. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, onde estamos transformando um terreno 10x28 em um mini-sítio. Pessoal, no vídeo de hoje, eu tenho uma novidade pra vocês. Eu já vou mostrar agora pra vocês. Fiquem de olho nesse vídeo, que vocês vão adorar a novidade. Pessoal, como já informei em vídeos anteriores, nós não temos um sítio, nós temos um lote. E a gente sempre teve a vontade de ter um sítio. Então, resolvemos fazer desse lote um lugar aconchegante, com várias frutíferas, com várias plantas. Que é algo que eu gosto muito, pra um lazer, algo assim, bem acolhedor pra nossa família. Antes, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, pessoal. Hoje eu quero organizar todas essas plantas, pegar esse carrinho com essa planta. Levar lá pra frente, organizar todas essas plantas, esses vasos. Então, pessoal, aqui é o nosso jardim tropical, né? E aqui, o nosso manacá da serra, que as formigas detonaram, acabaram com o meu manacá. E eu tava fazendo de tudo pra ver se ele voltava. Só que, infelizmente, ele secou totalmente. Acho que não vai voltar. Então, o que que aconteceu? Nós compramos um novo manacá, aqui pro nosso jardim tropical. Algumas outras plantinhas ali, né? Que você não vai comprar só uma planta, você tem que voltar com mais de uma planta. Então, hoje, vamos finalizar o nosso jardim tropical aqui. E colocar o nosso novo manacá da serra, aqui no nosso cantinho. Bora lá, acompanhar o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tivemos a ideia de reaproveitar os pontaletes que estão saindo aqui da construção e fazer um cercadinho para as furtíferas. O Gilson está fazendo esse primeiro aqui. O que vocês acham? Vocês acham que vai ficar legal? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Aqui, pessoal, o serviço da nossa rua, que foi feito nesse final de semana. Quero deixar um grande abraço para os nossos vizinhos que estão sempre aqui com a gente. Os irmãos Elton e Dani Elton, a dupla sertaneja. Aqui, ó, foi concretado essa valeta até ali embaixo, onde vai passar o muro da divisa aqui do nosso terreno, da nossa rua. E esses nossos vizinhos estão na mesma luta que nós aqui. Trabalham durante a semana inteira, de segunda a sexta, e todos os sinais de semana estão aqui carregando material, cortando terra, assentando bloco. Na mesma luta, na construção do cantinho deles e da família. Merecem o nosso abraço especial, os irmãos Elton e Dani Elton. A vida é assim, né, gente? É um ajudando o outro e tudo com muito esforço, porque nada na vida é fácil, nada é de mão beijada. É tudo com muito esforço e muito trabalho. Pessoal, vou aproveitar aqui que os vizinhos abaixaram o som para finalizar o vídeo de hoje, porque senão dá direitos autorais, né? A gente ainda vai ficar um tempinho aqui organizando umas coisas, mas deixa eu só mostrar para vocês o trabalho de hoje. Eu organizei todas essas plantas que estavam aqui, né? Então, aquele carrinho que estava aqui, eu coloquei ele lá na frente com aquela planta. Organizei mais ou menos os vasos aqui. Muitas plantas irão lá para frente da casa. Muitas plantas irão lá para frente da casa. Muitas plantas irão lá para frente da casa. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, curta, comente, deixe o seu joinha. Se é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Beijo grande no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.